Fala galera, aqui é inscrito no canal RetroGames.br Beleza? Pedindo um auxílio pra vocês, uma ajuda literalmente Meu canal secundário, o audissório na web Eu preciso chegar pelo menos nos 100 inscritos Eu gostaria que vocês me ajudassem a se inscrever no canal Se inscreve, manda assim Me inscrevi, retribui, eu retribuo na mesma hora com a conta do canal Por quê? Porque eu quero chegar nos 100 inscritos Pra poder editar o link do canal Que daí fica mais fácil pra divulgação Como eu leio um canal pedagógico, de educação É difícil de arrumar inscritos E é muito mais difícil divulgar Se ficar com esse canal estranhozinho Um monte de letra é número Me ajudem a chegar nos 100 inscritos pra poder editar o meu canal O link personalizado, certo? Se inscreva no canal e nos canais parceiros Tchau